Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Obrigado por escolher a TAM. Antes de iniciarmos nossa viagem, pedimos sua atenção para algumas informações sobre segurança. Acomode a bagagem de mão no compartimento acima de sua poltrona e depois na criança. Em caso de pouso na água, utilize o colete salva-vidas localizado embaixo do seu assento ou no console central. Vista o colete pela cabeça. Ajuste a trava de segurança. Puxe as cordas laterais para inflar. Posiciono e hold. 310 at warm. 807-850, you are leaving my airspace. 208-850, you are moving again. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL